ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Mulher suspeita de participar da morte de maquiador diz que receberia 500 reais para ajudar pistoleiro. Em Manicoré, moradores tentam invadir necrotério para queimar corpo do homem que degolou um bebê. Indígenas fecham a avenida em Manaus em manifestação por moradia. Campanha de vacinação quer atualizar cadernetas de crianças e adolescentes na capital. Cabo do Exército é assassinado depois de tentar fugir de abordagem policial na zona leste da cidade. DR 319, Fórum retoma a discussão sobre pavimentação do trecho entre Manaus e Humaitá. E você vai ver como estão as famílias de amazonenses que fogem do furacão nos Estados Unidos. O Jornal em Tempo desta segunda-feira já está no ar. Olá, boa noite. A mulher suspeita de participar da morte de um maquiador no Vieira Alves disse à polícia que receberia 500 reais para ajudar o pistoleiro. É ela que aparece nas imagens do circuito de segurança do Salão de Beleza. Jéssica Alves Alho é a mulher que aparece nessas imagens entrando no Salão de Beleza acompanhada de um homem. Segundo a Polícia Civil, a mulher foi apontar o local onde estava o maquiador João Felipe Martins, executada a tiros no fim do mês passado dentro do salão onde ele trabalhava no Vieira Alves. As câmeras de segurança filmaram toda a ação criminosa e o desespero dos clientes. Ela achava que na verdade ia cometer algum assalto. E aí ele deu as instruções que ela chegasse na recepção, desse o nome dela que já teria um atendimento agendado. Inclusive já fala o nome da vítima, diga que você vai ter um atendimento com o Felipe, né? E que desse o nome que está tudo certo. Quando você entrar, deixa comigo. O crime foi encomendado. Jéssica contou que receberia 500 reais para levar o pistoleiro até o local onde o maquiador trabalhava. Mas a polícia diz que tem mais gente envolvida na morte de João Felipe. A Polícia Civil não falou ainda sobre a motivação para o assassinato, mas divulgou a imagem do pistoleiro contratado para matar o maquiador. Trata-se de Diego Sabino de Araújo, conhecido como Diego Olhão ou Pequeno. A foto já vinha sendo divulgada também, mas agora chega-se o momento de nós de fato oficializarmos que ele já tem mandado de prisão, já tinha desde o dia 1º, até para não atrapalhar nossas buscas. Qualquer informação pode ser repassada para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros ou para o 181 da Secretaria de Segurança Pública. Em Manicoré, interior do estado, moradores tentaram invadir o necrotério no fim da tarde de ontem para queimar o corpo do homem suspeito de degolar um bebê. Uma multidão tentou linchar o acusado assim que ele foi preso. O homem, identificado como Jackson, foi encontrado morto na cela da delegacia horas depois. A polícia abriu inquérito para investigar o caso. O clima é de revolta na cidade. Ele teria matado a criança por ciúmes para se vingar da mãe do bebê. E o governo repassou hoje para a Secretaria de Segurança novas viaturas e munições. Além disso, também foram entregues equipamentos que vão ajudar produtores rurais do interior. Mais de 100 viaturas foram entregues este ano. Hoje, mais 18 carros novos. Eles vão ser usados para reforçar a segurança aqui em Manaus e no interior. Um veículo blindado também deve ser entregue no próximo dia 14. Inclusive, nós já estamos em tratativas para adquirir duas lanchas blindadas também para colocar à disposição da polícia militar. Já o setor primário recebeu mais de 50 triciclos que vão ajudar produtores rurais aqui do estado. O produtor rural, ele agora tem uma melhor condição. Eu acredito que vai melhor escoar a sua produção e conseguir mais recursos para o seu bolso. Durante a coletiva, o governador falou sobre os 120 dias no comando do estado. Ele fica no governo até que Amazonino Mendes tome posse. A data ainda não foi definida, mas a diplomação está marcada para o dia 2 de outubro. O Corpo de Bombeiros encontrou no começo da tarde de hoje o jovem Ariel Pereira Silva, de 26 anos, que estava desaparecido desde o dia 1º de setembro em uma área de mata, no bairro Lagoa Azul, zona norte da capital. Ariel, que é autista e toma remédios controlados, foi encontrado com sinais de desnutrição e bastante arranhado. Ele foi atendido no pronto-socorro 28 de agosto. A seguir, indígenas fecham a Avenida Torquato Tapajós em manifestação por moradia. E ainda, campanha de vacinação é aberta na capital para atualizar cadernetas de crianças e adolescentes. Nós voltamos já. E aí E aí E aí E aí E aí E aí